A instabilidade econômica movida principalmente pela inflação tirou do comércio as expectativas de vendas para o segmento de papelarias. Com a aproximação do início do ano letivo, os comerciantes têm percebido que os pais estão comprando menos materiais escolares do que no ano passado. Na última semana de férias, as papelarias já esperam um aumento considerável de procura por materiais escolares. É o chamado natal desse segmento, época em que as vendas triplicam em comparação a outros períodos do ano. E segundo esta comerciante, os pais, que compram em média entre 60 e 300 reais, têm priorizado alguns itens na hora de escolher os produtos. Os pais têm procurado economizar muito no material coletivo, levar o mais barato possível. Agora o material individual, eles dão preferência àquilo que o filho quer. Mas mesmo com essa expectativa, nessa livraria, que é uma das maiores da cidade, a palavra é recessão. Eu estou achando que esse ano os pais estão mais cautelosos, devido à crise já anunciada desde o final do ano passado. Devido ao resultado de tudo que aconteceu no país no ano passado, o pessoal está meio preocupado. A perspectiva nada positiva é confirmada pela Câmara de Dirigentes e Logistas de Cuiabá, que espera um aumento de apenas 5% na comparação com os meses de janeiro a março do ano passado. E alguns fatores, como a inflação e o aumento do dólar, explicam isso. Na verdade, o aumento nas vendas vai ser apenas com base no aumento que teve nos preços dos materiais escolares. Esse aumento dos preços se justifica também pela alta da inflação que tivemos no acumulado de 2014 e também pela alta do dólar, que acaba provocando como materiais como cadernos, o papel em si, acaba aumentando o seu custo e assim repassado para o consumidor final. E como a maioria dos pais não conseguiu fazer uma reserva para a compra dos materiais, a CDL recomenda a famosa e velha pechincha para não cair no endividamento. A principal orientação é que o consumidor possa pesquisar os preços, ir de uma livraria a outra, de uma papelaria a outra, para ver qual é a melhor oportunidade para ele refetuar a compra e quanto menos parcelas ele efetuar, será melhor para ele. Dessa forma, ele terá um controle melhor das suas finanças. E para isso o comércio tem facilitado as formas de pagamento. A gente tem negociado muito com os pais, a gente vê a opção, se ele quer pagar a vista, se ele quer pagar parcelado no cartão, então a gente sempre procura a opção do cliente, a gente não impõe, a gente deixa o cliente oferecer a possibilidade dele de pagamento.